E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu dei um assumido do canal nesses últimos dias, estava bem ruim. Hoje que eu estou melhor, a voz está falhando um pouco ainda, mas está de boa. E para quem ainda não respondi nos comentários, estou respondendo na medida do possível, beleza? Bom, vamos lá. O vídeo de hoje é sobre um microscópio digital voltado para a eletrônica, mas eu vejo diversas outras aplicações por conta do zoom absurdo que ele tem. É um zoom muito top mesmo, eu vou mostrar todos os detalhes desse equipamento, além da gente observar várias coisas ali no microscópio, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. E se vocês gostarem do conteúdo, não esqueça de deixar o like. Se ainda não for inscrito, se inscreva para apoiar o canal. Isso ajuda muito nas recomendações do YouTube, fechou? Bora lá. Essa é a caixa que vem o microscópio. Por fora dessa caixa tem aquele plástico branco do AliExpress. Abrindo a caixa aqui, nós temos um manual, e esse manual serve para o modelo 246S e o 249S. Esse meu é o 246S, que tem a tela de 7 polegadas. Já o 249S tem a tela de 10 polegadas. Aqui no manual tem os acessórios que vem o kit. Tem várias informações de montagem e de uso desse microscópio também. Aqui tem um guia rápido para a montagem do kit. Um papelão bem grosso. Por que eu estou mostrando esses detalhes, pessoal? Para vocês verem que o equipamento chega muito bem protegido. E aqui um vazado bem na parte onde fica a tela, o monitor desse microscópio, para evitar realmente pancada. Ele apoia as bordas, mas a tela fica bem isolada quanto a risco de impacto. Tem uma proteção aqui de moldura, que é para vocês verem já a diferença do de 7 polegadas para o de 10 polegadas. Essa proteção aqui dispõe uma proteção bem grossa também. Aqui é o microscópio, que é o principal. Ele vem naquele plástico ali. O cabeçote aqui com a lente dele. O monitor tem alguns botões. O receptor infravermelho aqui do controle remoto. Aqui dentro ainda tem o cabo de energia dele. E esse cabo de energia faz a alimentação do LED de iluminação e também do monitor. E aqui tem alguns comandos, onde você consegue ligar e desligar o microscópio e aumentar ou diminuir o brilho do LED, da iluminação, não do monitor, por esse controle. O controle remoto. Já vem com o carregador também, a fonte de alimentação. Tem um cabo HDMI. Esse microscópio conecta a uma TV, por exemplo, um segundo monitor. Aí uma ponta dele é uma HDMI menor e a outra é o HDMI padrão. Essa ponta menor é a que encaixa lá no microscópio. Tem essa base, que ela tem um LED ali dentro para colocar as lâminas aqui em cima. Aqui tem duas lâminas armazenadas nessa caixinha. Fica muito bem protegido. Duas lâminas não, pessoal. Duas lentes. A lente que vem instalada nele é uma lente de 12 a 320 milímetros de distância focal que ela tem. Essa outra lente aqui, ela tem de 90 a 300 milímetros para distância focal. E já essa outra lente aqui, ela é uma lente que tem o foco entre 4 e 5 milímetros. Ela é uma lente bem próxima mesmo para você ter o máximo zoom desse equipamento. Dentro desse pacotinho, vem algumas lâminas com algumas amostras. Tem uma pinça plástica, os parafusinhos com umas molas. Já já eu mostro para vocês onde que eu usei isso daqui. Tem também esse potinho aqui para colocar alguma amostra, para fazer a observação também. Vem parafusos adicionais da estrutura. E se você não quiser utilizar o microscópio com aquele LED da iluminação, você consegue apenas utilizar o visor ligado na fonte. Sem esse tanto de cabo aqui adicional que você não estiver usando. Mas ele vem com os dois cabos. Na caixa aqui você remove essa proteção de espuma. E tem o restante desse kit. Onde essa daqui é a haste, que vai fazer o suporte ali de todo o conjunto. Ela tem uma parte de rosca nessa parte de baixo. É um alumínio bem grosso, bem rígido mesmo. Na parte de cima tem uma tampinha aqui. E quando eu estava montando esse kit aqui pela primeira vez, eu até pensei que o parafuso ia marcar o alumínio. Mas todos os parafusos que fazem esse travamento da estrutura, eles têm esse calço plástico aqui. Justamente para não estragar, não marcar nada essa estrutura. É muito bem feito. Todas essas peças aqui são de extrema qualidade. Essa outra peça daqui é o suporte do microscópio. Você pode usar ela tanto nessa posição, quanto nessa posição. Na estrutura ela vai ficar ou do lado direito, ou do lado esquerdo. Fica seu critério. Eu prefiro deixar ela desse lado aqui. Mas já já eu monto a estrutura para vocês entenderem essa diferença. E a última peça dentro da caixa é a base do microscópio. Essa peça daqui é um alumínio bem espesso mesmo, bem sólido. Tem um local de parafuso aqui que você consegue prender as presilhas que vêm aqui nesse saquinho. Para fixar, por exemplo, uma placa, algum circuito eletrônico aqui em cima. Os LEDs para iluminação da área de trabalho. Ela é bem flexível e ao mesmo tempo bem rígida, bem estável mesmo. Onde que você coloca ela, ela fica. Qualidade muito boa mesmo. Todo esse revestimento cromado aqui é metal. Aqui na parte de baixo tem as borrachas, os pezinhos de borracha, para vocês verem a altura. E essa pecinha daqui é a que faz a alimentação dos dois LEDs. Você conecta o cabo alimentador aqui na parte de trás. Antes de começar a montagem, só para vocês verem todos os itens aqui em cima da bancada que veio no pacote. Para quem tem interesse em saber todas as especificações e características aqui da tela, é só dar uma pausa aí no vídeo que vocês conseguem ver. Aqui no microscópio, na parte de trás da tela, tem a saída HDMI, essa do meio é a alimentação e nessa fenda, do lado desse adesivo, é o local para colocar um cartão de memória. Essa outra parte aqui, esses três pontinhos aqui, essas duas entradas, a alimentação e o cartão de memória, são uns LEDs. Na hora que tiver aceso, eu mostro para vocês. O cartão de memória não vem junto com o microscópio, você tem que ter ele à parte. Para fazer a montagem dessa estrutura, é bem simples. Aqui na base, essa peça daqui, ela tem uma rosca na parte interna e você vai enroscar essa haste que tem a rosca aqui na ponta. Enrosquei até o final e agora colocamos essa peça, que é aquela que eu falei para vocês que tinha lado. Você pode colocar ela ou à esquerda aqui da haste ou à direita. Eu prefiro colocar ela à direita pela posição aqui que está todos os manípulos. Eu achei melhor, achei mais conveniente. Antes de montar lá, aqui na parte de trás tem como se fosse uma cremalheira que vai descer ou subir esse cursor aqui. Esse manípulo, na parte de trás, você consegue fazer o travamento ou deixar esse cursor aqui mais pesado. Eu deixo ele um pouco mais solto aqui. O cursor, você colocando ele em qualquer local, ele não vai mexer. É bem firme mesmo, aqui não tem absolutamente nada de jogo, é nada. O jogo aqui é zero, pessoal. Essa parte aqui, eu estou mostrando aqui antes de montar lá, mas depois eu mostro esses detalhes também. Essa parte aqui você vai regular a distância que o microscópio fica da haste. Ela tem uma face aqui um pouco achatada para não deixar essa peça girar. Mesmo ela estando solta, ela fica firme no local que você deixar. Deixa ela mais próxima aqui. Coloquei ela aqui na haste e é só apertar esse manípulo do lado de cá. Essa outra pecinha que tem aqui na haste, ela serve como se fosse um limitador para esse suporte aqui não cair completamente. Aí você define a altura que você quer com essa peça, trava ela aqui e depois você limita esse restante nessa peça de baixo. Próximo passo é colocar o microscópio aqui na base. E para colocar o microscópio é necessário remover a lente, remover esses dois parafusos aqui das laterais. Toma cuidado que se a lente estiver para baixo na hora que você remover o segundo parafuso, ela pode cair. Tirei aqui os parafusos, tirei a lente e coloquei o microscópio na base. Um detalhe que na base, na parte interna, tem um chanfro onde vai encaixar esse ressalto aqui no microscópio. Ele encaixou, ele não vai girar para os lados. Na parte de trás aqui dessa base tem esses dois manípulos que você vai apertar eles. É só encostar pessoal, não precisa apertar muito, é só para deixar firme mesmo. Já encostei, o microscópio está bem firme aqui agora. Vou deixar a lente de 12 a 320 milímetros. Essa peça aqui vai regular a profundidade do microscópio em relação à haste. É esse movimento que ela faz aqui. Esse manipulo aqui você vai conseguir ajustar a questão de foco do microscópio depois que você ajustar a distância focal aqui no corpo dele. Aí você faz esse ajuste fino pela lateral aqui também. Na tela do microscópio tem duas películas, onde essa primeira aqui... É uma película que tem um aviso aí falando que a tela é sensível, para ter cuidado. Eu vou remover apenas a primeira e vou deixar essa segunda aqui já para ela ficar como uma película de proteção mesmo. Aqui as informações do carregador. Ele é um carregador de 5 volts, 2 amperes ou 10 watts. Esse microscópio ele não tem bateria interna, mas se você tiver uma power bank que forneça essa mesma potência, essa mesma tensão, você vai conseguir usar ele de forma móvel, sem estar precisando de uma tomada. Vou colocar esse cabo de alimentação que faz a alimentação também dos LEDs. O cabo que tem a parte USB que conecta aqui na fonte, ele é um cabo bem longo, ele dá um metro e meio aproximadamente. E os outros cabos tem aproximadamente meio metro. Esse cabo aqui é o responsável pela alimentação dos LEDs, ele encaixa dessa forma. Ou lá atrás da base, nessa parte aqui. Esse outro cabo, que ele tem o conector tipo C, ele vai encaixar aqui na parte de trás do microscópio. Encaixei ali. Cabo USB conectado no carregador. Agora é só colocar na tomada. Ele já liga os LEDs aqui e liga o visor do microscópio. Esse é o controlinho que eu falei para vocês. Por esse botão, pelo primeiro aqui, eu consigo ligar e desligar o microscópio. Já esses outros dois botões, eu faço o controle de iluminação. Coloco mais brilho ou menos brilho. Aqui na parte de trás são os LEDs que eu falei para vocês que acendem. Vou desligar os LEDs só para mostrar a questão do controle, algumas funções que tem na tela. Aqui na parte de trás tem a tampinha. São duas pilhas do tipo 3A. As pilhas não acompanham o pacote, tá? Eu já vou colocar um cartão de memória nele aqui também, que a gente vê a função de salvar imagem e vídeo. Pressionei até o final, ele deu um clique ali e o cartão está travado. Vamos aqui para as funções do controle. Eu vou tentar focar, vai ser difícil focar a tela e o controle, tá? Mas vou tentar fazer o possível aí, pessoal. O cartão de memória está instalado e se eu apertar esse botão vermelho aqui, ele vai capturar a tela. Repare que ele, como se ele fechasse um quadrado aqui, pressionei novamente, ele fechou um quadrado nas laterais, mostrando que a imagem foi salva. Se eu pressionar esse botão do meio, ele vai começar a gravação e aqui já começa um tempo mostrando o tempo de gravação que está correndo. Pressionei novamente, ele para a gravação. Esse botão aqui, esse com o símbolo de neve aqui, ele congela a imagem. Congelei a tela, eu posso passar a mão aqui embaixo que não acontece nada. Descongelei a tela, se eu passar a mão ali embaixo, ele já vai mudar. Esses dois botões, eu vou controlar a exposição da tela. Vai aparecendo o símbolo aqui no cantinho. Reduzi, deixei no zero, que é o padrão que vem. Esse botão com a setinha para baixo e para cima e a lupinha é o zoom da tela, o zoom digital. Ele vai até três vezes de zoom na tela, deixei zerado. O menu, ele vai abrir todas essas informações no menu. Eu vou selecionando aqui pelo controle, mas eu vou focar aqui porque ficou bem nítido a imagem agora, tá? No primeiro, nós temos a resolução, que ele tem todas essas resoluções. Estava em Full HD, 60 fotos por segundo, 60 frames por segundo. Exposição está zerado. Aqui eu consigo deixar o Date Stamp, que é a informação de data e hora que fica salvo na tela, durante uma gravação, por exemplo. Caso você queira mostrar para algum cliente isso. Aqui é a questão da nitidez dos pixels na tela, se você quer normal, suave ou forte. Vou deixar em suave. Aqui a função de congelar, que está desligada. Nível de contraste, vou deixar em médio. Cor. Nessa função de cor, vou colocar até uma coisa colorida aqui. Nós temos três modos, que é o normal, três na verdade quatro, né? Um normal e três adicionais, o preto e branco. O outro modo, o sépia. E o outro modo, que é o negativo. Às vezes você quer um contraste diferente aí. Essas funções são bem interessantes. E o restante dos atalhos aqui no controle. Eu vou sair do menu, deixei a função de cor aqui na normal. Essa daqui, 50, 60 Hz, se o visor, o monitor, estiver conectado a uma TV, você vai escolher qual que é a melhor frequência para o monitor auxiliar que você tiver. Esse 50, 60 Hz aqui não vai fazer diferença nenhuma. Vai do monitor que você estiver utilizando. Esse mais aqui, ele vai ativar essa linha cruzada aqui na tela do monitor. Com esse mais você consegue isso. Aqui você tem um acesso rápido à nitidez e à contraste da tela. Esse cadeadinho aqui, eu não achei a função dele ainda, tá? E aqui tem o default, que vai resetar todas as configurações. Esse botão aqui, ele vai selecionar um atalho rápido para um contraste na tela. Esse outro modo aqui do lado, ele vai ativar o preto e branco ou o normal. E esse último de baixo aqui, ele vai ativar como se fosse uma imagem invertida. Eu vou arrastar a caixinha aqui como se ela estivesse indo para baixo. E ele está jogando a imagem lá para cima. Joguei para cima, ele está conseguindo para baixo. Voltei a função aqui no controle e agora ele ficou normal. Puxei para baixo, ele vem. Empurrei para cima, ele vai. Essas eram as funções que eu queria mostrar para vocês do controle. Aqui no monitor, deixa eu desligar ele aqui que vai ficar mais fácil para a gente ver. Aqui no monitor, tem alguns botões onde esse primeiro, se eu pressionar e segurar, ele vai ligar. Se ele estiver ligado e eu pressionar e segurar, ele vai desligar. O botão menu aqui, se eu pressionar e segurar, ele vai abrir o menu. E aqui eu tenho as teclas de navegação com a tecla de ok. E essa daqui, se eu pressionar ela, eu vou tirar uma foto, fazer uma captura de imagem. Mas todas essas funções você já faz pelo controle. Porque quando o microscópio estiver num zoom grande, se você encostar na tela aqui, dá uma vibraçãozinha. E às vezes no momento da captura de imagem, ele pode dar uma tremida, sair com a imagem borrada. Aí tem o controle justamente por isso, tá bom? Mas você consegue um acesso completo também pelos botões do painel. E esse quadradinho aqui é o receptor do infravermelho do controle. Bom pessoal, aqui nós chegamos no principal uso que esse microscópio é destinado, que é a parte de eletrônica. E para vocês verem que mesmo eu gravando a tela do microscópio, a imagem é perfeita. Perfeita mesmo. Não dá para ver nenhum pixel e visualmente a imagem é ainda melhor do que na gravação. Para vocês verem a plaquinha que eu estou filmando ali embaixo, o componente como que está. Aqui ele está na altura máxima que essa haste permite, que dá uma distância aproximada de 24 centímetros dessa parte aqui até encostar na lente. E essa é a lente mais baixinha. Tem a outra lente que ela é um pouquinho maior, que é essa daqui. Aí ela reduz um pouco essa altura. Mas essa lente que está nele, que é a de 12 a 320 milímetros, ela é uma lente meio que universal que você vai conseguir usar com basicamente tudo. Essa haste aqui, ela tem uma articulação que você consegue dobrar ela para trás, para frente. Dessa forma aqui. Eu inclinei o microscópio para frente. Vou apoiar aqui para voltar ela lá também. Agora eu voltei ela e você consegue ter esse ajuste de inclinação de toda essa estrutura. Se for uma placa maior que ela avança dessa base, você consegue colocar ela aqui, inclina o microscópio e projeta o foco dele onde que estiver melhor, onde você estiver fazendo o reparo. A base tem 18 centímetros de largura, 20 de profundidade. E se você contar dessa parte aqui, que tem a base de alumínio, ela tem 16 centímetros daqui para frente. Como que funciona a questão de ajuste de foco desse microscópio? Deixa eu ligar o flash. Nessa parte aqui, nessa roda aqui, ela tem como se fosse uns frisos na vertical que aumenta a aderência na hora que você vai fazer o giro aqui com os dedos. O primeiro foco é por aqui. Você vai ter o foco da lente, do sensor óptico lá dentro. E depois você tem um foco, vamos falar assim, um foco mecânico, que é nessa peça, nesse manípulo que vai subir ou descer aquele carrinho ali que está preso o microscópio. Aí aqui você consegue como se fosse uma regulagem fina do foco. Eu abaixei tudo, ele deu uma desfocada. Vou subir aqui até focalizar. Ele vai achando o foco perfeito. Aqui ficou perfeito o foco. Coloquei a régua aqui. E para vocês terem uma ideia do tamanho que está sendo ampliado. Régua de 1 centímetro ali, escala de meio milímetro. A imagem muito boa mesmo, muito boa. Agora eu vou colocar o celular no tripé e vou fazer a gravação pela tela do microscópio. Vou colocar as duas imagens para vocês acompanharem uma vista aqui do que está acontecendo na bancada e uma vista maior centralizada no microscópio. Posicionei os dois LEDs aqui voltados para a placa. E aqui vocês já conseguem ver também a questão do controle de iluminação. Ele está na iluminação mínima. Aumentei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 níveis de iluminação esse LED. Aqui já está em 1, na verdade são 8. Aqui ele já está em 1, está no mais forte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 níveis de iluminação do LED. Vou deixar no intermediário e agora eu vou abaixar a parte que está o microscópio aqui até o mínimo para vocês verem como que fica essa ampliação na placa. A imagem na tela está completamente desfocada e agora eu vou ajustar o foco no microscópio. Esse componente ele está até queimado. Vou dar um zoom mais perto ali. Na tela está parecendo que é gigante esse componente. Mas para eu tentar chegar essa régua bem perto ali para vocês verem a escala de meio milímetro. Afastar um pouquinho. A imagem muito limpa pessoal, muito limpa mesmo. Deixa eu tentar aproximar mais. Olha para vocês verem como que ficou, como que foi essa destruição desse componente. E aqui pela imagem do celular vocês conseguem ver por onde que eu estou ajustando o foco. Agora eu estou ajustando o foco pelo manipulo que faz a regulagem de altura do microscópio. Impressionante a qualidade da imagem e como que fica esse componente. Que ele está com defeito, que ele foi danificado. O foco dele está tão focalizado que ele está ou focando na superfície aqui do CI ou dentro de onde abriu essa erosão aqui, esse local que ele queimou. O foco está focando ou aqui em cima ou lá dentro. É um foco muito bom pessoal. Afastar um pouco aqui agora. Essa questão da regulagem do foco, na hora que você pega o jeito aqui, você automaticamente já vai subindo ele e já vai mexendo no foco aqui da lente. Parece complicado, mas é bem fácil mesmo. Aqui vai ficar melhor para vocês verem. Aquela hora o foco estava tão focalizado que ele estava focando na superfície aqui desse controlador. Ou naquela parte lá dentro que parece que tem uma esfera ali dentro que está meio derretida. É muito top isso aqui. Muito top mesmo. Afastar mais um pouco. Um componente minúsculo. Umas numerações mais minúsculas ainda. E o foco está perfeito. Vou ver outro componente aqui. Aqui eu já vou dar um zoom nesses dois componentes, mas olha o tamanzinho deles. Dá ali praticamente um milímetro e meio. Vou tentar dar um zoom agora nele. Dá para ver até o granulado da pasta de solda do Stan que foi soldado aqui com a solda de ar quente. Essa lente objetiva de 12 a 320 milímetros é a que estava durante aqueles vídeos onde eu gravei a tela do microscópio e vocês tem essa imagem de distância. E agora eu vou colocar essa lente objetiva que ela pega de 90 a 300 milímetros e vai ficar a mesma distância focal entre a peça e a base da lente. Essa daqui ela está com aproximadamente 9 centímetros, coloquei aqui, ela está com aproximadamente 9 centímetros entre a parte inferior da lente e a PCB e essa é a imagem que nós temos na tela do microscópio. Agora eu vou colocar essa lente aqui, deixar na mesma distância para vocês verem a diferença que é. Lente de 90 a 300 milímetros instalada, ela está na mesma distância que a lente anterior estava, que era essa lente aqui. Só que olha a imagem que ela dá no monitor. Ela tem uma ampliação muito maior com a mesma distância. Aí às vezes você precisa de um zoom grande, só que você também precisa de espaço para trabalhar, para trabalhar com a estação de solda, por exemplo. E você tem que direcionar o fluxo de ar ali. Essa lente ela tem essa vantagem, ela deixa um espaço grande aqui, ao mesmo tempo um zoom muito bom também. E agora para a gente ir para a última lente, que é a lente de 4 a 5 milímetros de distância. Eu vou usar essa base, que ela é uma base para colocar as lâminas e ela tem um LED ali dentro. Basta tirar o pino aqui da base, que estava com os LEDs articulados, que são esses LEDs aqui, e encaixar essa fonte aqui. Quando eu ligar o interruptor, ela já liga o LED ali dentro e ele também tem controle de iluminação. Desliguei tudo aqui. E ele fica solto, aqui em cima dessa base mesmo, está bem aqui no cantinho. E tem esses acessórios, que são as pinças que dá para a gente fazer a instalação. Esses dois parafusos são parafusos extras, que vem referente àquela base, a haste, que faz a sustentação de tudo ali. Tem essas molinhas e essas hastes aqui, que você coloca o parafuso dessa forma. Ele é um parafuso Philips. Coloca a molinha aqui embaixo e faz a instalação bem nesses furos aqui da base. Fica desse jeito aqui, pessoal. Aí caso você vai fazer algum reparo em alguma placa eletrônica, alguma coisa, você consegue segurar ela com essas pinças. Vou deixá-las viradas aqui. Porque agora nós vamos utilizar essa base junto com a lente entre 4 e 5 milímetros de distância. Ah, o conteúdo desse saquinho também, vem a pinça plástica e essas lâminas com algumas amostras. Já deixei tudo no jeito, a base para as lâminas com a iluminação em LED. E eu vou mostrar as 5 lâminas que veio no kit. Vou mostrar aqui na tela do celular, coloco lá na base para vocês verem detalhadamente, beleza? E eu vou mostrar aqui. E eu vou mostrar aqui. E eu vou mostrar aqui. Antes de eu mostrar algumas coisas que eu peguei natural aqui para mostrar no microscópio. Aquela função que eu tinha falado anteriormente sobre o contraste. Essa primeira aqui, que é a função negativa. Ela dá esse contraste aqui na imagem. A imagem normal. A imagem negativa. Tem aquela outra função no menu, só que eu não consigo acessar ela gravando a tela do microscópio. Que seria a sépia. Mas aqui no controle de acesso rápido, nós temos a negativa e a preto e branco. Bom pessoal, algumas conclusões antes de mostrar os itens que eu separei ali. Ele é um microscópio excelente. O zoom dele é muito bom mesmo. Você vê com detalhe, com nitidez, qualquer coisa que estiver bem próximo ali. E vocês vão ver nos próximos takes que eu vou deixar rolando aí para vocês. A qualidade que é. A questão de preço. Ele está na faixa hoje, mês 5, 2024. Ele está na faixa de R$800,00 em época de promoção. Ele é um equipamento fantástico. Muito bom mesmo. Eu estou fã e eu estou... Está difícil aqui, mas vou finalizar esse vídeo. E galera, é isso. Tentei deixar o mais detalhado possível. Mostrei todas as características. Espero que não tenha ficado nada para trás. A questão do zoom que no manual fala. Depois vocês olhem lá na descrição. No manual fala que ele é um zoom de 2 mil vezes em uma tela de 28 polegadas. Só essa observação. Mas aqui nessa tela de 7 polegadas você já consegue ver muita coisa. E o que eu separei para mostrar, para deixar rolando aqui para vocês. Uma folha de jabuticabeira. Dois mosquitos. Um mosquitinho, tipo aqueles mosquitos que ficam voando no lixo. Ele é bem pequenininho. Separei também o mosquito da dengue. E para eu não tomar nenhuma represália pelo YouTube. Ketchup do dedo. Beleza? Vocês vão ver essa última aí. A qualidade que é. É impressionante. Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo. Não esqueça de deixar o like. Se ainda não for inscrito. Se inscrevam para fortalecer o canal. Vou ficando por aqui. E deixo o take para vocês acompanharem. Valeu pessoal. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti